E aí, pessoal, tudo beleza? Ninja de volta com vocês aqui com mais um vídeo aqui abordando Resident Evil aqui no canal. Como vocês sabem, é uma das franquias que eu gosto pra caramba, né? Então, a gente tá trazendo de novo. Só que agora com uma abordagem que eu, sinceramente, não esperava, né? Mas, sério, a Capcom, a gente sabe que ela vem produzindo bons remakes, no mínimo. Resident Evil 2 foi surpreendente, o 3 foi legalzinho. Mas, no geral, ela fez um bom trabalho, ok? Com acertos e erros, mas foi até um bom trabalho. Agora, ela está agora engajada em fazer mais dois projetos. Sim, são dois projetos. E um deles é um remake. E adivinha de qual é? É quatro! Resident Evil 4. Pois é. Então, assim, a gente vai abordar aqui a respeito disso, beleza? Mas, antes da gente começar, eu gostaria que você se inscrevesse no canal agora, beleza? Sabendo que eu também sou um grande fã de Resident Evil, do estilo de jogo e tal. Eu gostaria que você, que está chegando agora, por meio desse vídeo, se juntasse à nossa comunidade aqui de ninjas, onde a gente também aborda vídeos, notícias e gameplays de Resident Evil. Então, por favor, se inscreva no canal, dê essa força aqui pra gente bater a meta dos mil inscritos. Deixa aí o like, comenta aí o que você acha no final, o que você achou do que a Capcom está aprontando pra gente, né? Então, diga aí o que você acha, ative o sininho da notificação e compartilhe o link do canal aqui pros seus amigos, beleza? Estarem conhecendo o canal do Mano Ninja ou até do vídeo aqui, pra eles também estarem compartilhando a opinião deles aqui junto, beleza? Então, vamos lá. Bem, depois do lançamento do Resident Evil 3, a gente teve algumas coisas. A gente teve a notícia de que ele vendeu 2 milhões de cópias já, né? Com base em 6 dias. Atualmente, o Resident Evil 2 Remake, ele tem 6,5 milhões de cópias vendidas, né? Mas sabe-se que há um tempo atrás, lá na época do lançamento, ele vendeu muito, muito. Foi surpreendente a quantidade de vendas que ele teve. E assim, a tendência é que realmente o Resident Evil 3 Remake bata a meta que ele precisa e acabe talvez até superando e tal, né? Porque a gente também está vivendo uma época de pandemia e tal, e isso influencia, claro. Mas, apesar de tudo, o jogo ainda vai ser um sucesso, o Resident Evil 3 Remake. Agora, diante do contexto que a gente teve, será que a gente está mais preparado para um outro remake? Tipo, da saga principal? Eu acho que assim, acho que pegou muita gente surpresa. Porque assim, Resident Evil 4 é um jogo extremamente conhecido, extremamente marcante e, tipo, foi muito surpreendente. E agora, eu gostaria de pensar aqui junto com vocês. A gente realmente necessita de um Resident Evil 4 Remake? De uma reimaginação dele? Bem, assim, o jogo realmente, ele não é novo, né? Ele é do início da década. Foi de 2004, 2005, não lembro agora a data, qual foi a exata. Mas, ele marcou muito a primeira década. Foi extremamente marcante. Foi um grande divisor de águas, né? Que ele abandonou certas coisas que os antecessores tinham, mas ele veio com coisas novas. E uma das coisas novas foi justamente o estilo de câmera, que fica focada nas costas do personagem. Que deu origem ao estilo de shooter em terceira pessoa. Depois do Resident Evil 4, muitos jogos de chute de terceira pessoa surgiram. Gears of War, tem um outro lá também que eu esqueci o nome, desculpe. Mas surgiram vários nesse estilo, basicamente muitos jogos pegaram essa mecânica de sucesso, que foi realmente sucesso. Mas, aí agora a gente vai ter uma reimaginação desse grande jogo que a gente basicamente ama muito. Por incrível que pareça, agora pegando mais do meu lado pessoal, Resident Evil 4 foi o primeiro Resident Evil que eu joguei. Eu, pra quem não sabia da minha história, eu sempre quando era criança, eu assistia primos meus, e um primo em específico, que eu convivia com ele, jogar Resident Evil. Eu assistia ele jogando Resident Evil 1, 2, 3, Silent Hill, e apesar de um baita medo que eu tinha, eu tava ali, sempre assistindo. No Resident Evil 4, quando eu ganhei o Playstation 2, eu resolvi começar a minha história com essa franquia. Eu decidi enfrentar meus medos, e eu não esperava que eu acabasse gostando tanto. Sério, foi muito cativante, o Resident Evil 4 pra mim, e ele foi o meu ponto de partida aqui, nessa série, pra amar essa série. Então, assim, assim como ele é pra mim, e assim como ele é pra você e pra muitos outros aí, ele é muito especial. A gente tem um carinho, pelo Resident Evil 4, pelo jeito que ele é, então, mesmo que ele já seja de um tempo muito atrás, ele é um jogo ainda que não fica obsoleto diante da gente, ele não fica. Então, Desculpe. Então, diante dessa questão, a gente fica com o pé atrás, quanto a questão do Remake, mas não porque a gente vai ter a chance de vê-lo de novo, mas a gente tá vinculado, principalmente, ao medo do erro que cometeram no Resident Evil 3. No Resident Evil 3, ele não cativou tanto, porque ele reimaginou muita coisa, Ele alterou muita coisa, e ele deu ali, suas mancadas ali, que não tinha como evitar, mas ele deu muito mais mancadas do que o Resident Evil 2 Remake. Então, quando a gente pensa, assim, de, pô, vamos lançar um Resident Evil 4 depois da cagada que fizeram com o Resident Evil 3 Remake, pô, a gente fica com medo, é verdade. Mas a gente tem que lembrar, tudo bem, fizeram cagada nenhum, mas eles também fizeram algo muito bom antes, que foi o Resident Evil 2 Remake. E, assim, eu sei que tá tendo um peso muito negativo, mas a gente tem que também pensar positivo, porque esse fim, bom, pelas informações que já estão ocorrendo aí pela internet, o jogo, ele vem sendo trabalhado e discutido desde 2018, e a data de lançamento dele vai estar prevista pra algum período de 2022, então, ainda tem mais dois anos. Então, tipo, eles têm muito tempo pra planejar e fazer, realmente, um bom remake do 4. É claro que tem coisas que precisam se manter e outras coisas que precisam ser alteradas, mas é inegável o extremo cuidado que eles precisam ter, porque a gente gosta muito do Resident Evil 4, pelo que ele é como um todo, ressalvando ali algumas partes em específico, né, que a gente não curte muito e tal, que aí, sim, deveriam ser alteradas, mas tem muita coisa que a gente curte, que não pode ser mexido. Então, eles têm que, realmente, tomar muita cautela. De acordo, também, com as informações dessas notícias, tem muitas pessoas que eles estão trabalhando, sejam já produtores e pessoas que já trabalharam antes com as sagas de Resident Evil, sejam também pessoas novas. Infelizmente, a gente tem uma notícia de que parece que quem está cuidando da obra, da direção da obra, é um novato na saga. Então, é meio ruim, né, mas a gente também soube que tem outras pessoas envolvidas, pessoas já experientes, que trabalhavam com a Capcom, e também o próprio diretor original do Resident Evil 4, o Shinji Mikami, ele, tudo bem, não aceitou participar, mas ele aceitou dar conselhos. Então, nada melhor do que o próprio produtor e diretor do jogo, quem criou o jogo, para justamente te ajudar, né? É uma ótima opção. É uma pena ele não poder estar na equipe, por conta do compromisso dele com outro jogo que ele está lidando, mas é bom que ao menos ele vai poder aconselhar, né? Ao menos é melhor do que nada. Então, assim, o jogo, ele tem tempo para ser bom, para ser bem trabalhado, para não cometer os mesmos erros que o Resident Evil 3 Remake. E principalmente pela preocupação da Capcom em saber se a gente gostaria de mais remakes ou não, com certeza vai ter muitas informações úteis ali que eles poderão aplicar no próprio Resident Evil 4 Remake. Então, para estar aprimorando ali e tals, e tornando ele um jogo ainda melhor, né? Então, assim, é... Tudo bem, a gente não necessita do Resident Evil 4, mas vai ser bem legal se eles fizerem um bom trabalho. Realmente vai ser uma ótima coisa. Embora que eu concordo mais que eles deveriam tratar mais de remake dos jogos de estilo mais antigo do jogo. Por mais que Resident Evil 4 seja uma continuidade direta da saga, ali eles fecharam uma trilogia da saga que era justamente baseada em uma história única que estava entrelaçada, basicamente, né? A história do começo do incidente e da destruição da própria cidade de Ragnar City. Eles pegaram lá da época da cidade ali, próxima, da mansão do Spencer, e voltaram ali para a cidade, que era caminho. Então, assim, eles já finalizaram essa trilogia, tudo bem, mas ainda tem jogos que também deveriam... Que é o estilo gameplay clássica, que é o Code Veronica e o Outbreak. Eles deveriam focar em remakes para esses jogos, mas, infelizmente, não, né? Então, assim, não há nada confirmado de que eles vão trabalhar com esses outros, mas sim que, se os fãs quiserem, assim como foi com o R2, eles podem acabar, sim, fazendo remakes desses jogos, mas a um tempo futuro. No momento, a Capcom está focada em trabalhar no remake do Resident Evil 4 e também no Resident Evil 8, só que isso vai ser papo para um outro vídeo, beleza? Então, eu vou ficando por aqui, era isso que eu queria expor para vocês. Então, assim, nós não necessitamos de um Resident Evil 4 para mim, a gente não é um jogo tão cansativo, mas que vai ser realmente legal de conferir ele reimaginado e, claro, tendo um bom trabalho feito com ele, né? Então, é isso que eu gostaria de passar informações. Qualquer coisa, se faltou informações, comentem aí no vídeo ou então eu posso estar passando para um outro vídeo, beleza? Mas, por enquanto, é isso, beleza? Eu vou ficando por aqui e, mais uma vez, se você é novo aí no canal, está chegando agora, por favor, se inscreva no canal, beleza? Deixe o seu like aí no vídeo, isso é muito importante. Ative o sininho de notificação, também, deixe o seu comentário aí embaixo para eu saber o que você achou e também compartilhe aqui o link do vídeo ou do canal para seus amigos também estarem conhecendo o canal do Mano Ninja e discutindo aqui, soltando opinião aqui com relação a isso, então eu vou ficando por aqui mais uma vez e até a próxima. Fui! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto